Cara, saiu de lugar Onde o lugar que os meninos vão ficar Pra fazer o BTS e o The Super 2 Foi uma casa linda, eu tô passando mal Foi uma casa muito top, incrível Meu Deus, sou muito ansiosa Não, uma casa incrível, foi construída em um ano Pra os meninos fazerem o BTS e o The Super 2 Ai, meu Deus Gente, tem uma piscina, tem uma piscina Tem uma piscina Dentro da casa Não, não dentro da casa, mas no quintal da casa Tem uma piscina Você nem imaginou o BTS da piscina Não, legal A gente vai querer ver os tanquinhos deles Aí vão aparecer o quê? Eles totalmente com aquelas roupas térmicas Entendeu? Tudo de preto, óculos, boné Da piscina e tudo mais Deixa eu começar a berrar aqui no vídeo Antes que eu já esteja começando a berrar Se inscreve aqui embaixo No botão vermelho, esse botão gigante aí na tela Se não tiver clicado, tá? Clica aí E deixa sua curtida Voltando pro assunto principal Gente, olha só o tamanho dessa casa Olha que casa linda Vai se ferrar Nem é casa dos sonhos de condição Eu trabalhando, pagando Vai ser assim E tem uma cama elástica É no meio de um matagal Tem uma escadinha Que fofo Não, é engraçado que eu tô me iludindo Achando que esse in the super ali É realmente na piscina Mas acho que não Pera aí, impressão minha Ou ali tem a imagem dos meninos na cadeira Ali pra cadeira de cada um Não, mentira Eu tô um pouquinho equivocada Porque eu tô muito ansiosa, entendeu? Mas não tem problema Tem uma cama elástica Não, pra mim facilmente falaria um pula-pula De boas Aquele ali é um pula-pula Não, o que que é isso dali? O que que é isso dali? É um pouquinho de... Um pouquinho... Um pouquinho... É uma máquina de refrigera Cara, eu tô imaginando muita coisa Cara, eu falei um áudio Eu gravei um áudio aqui agora Falando Aquilo dali pode ser Um banheiro público pros animais Aí eu me liguei Que animais podem ter aí nessa região E se do... Não, de repente Eles acordarem E se depararem com uma capivara No meio da cara deles Vai ser a melhor coisa Ah não, mas aí eles já vão ir correndo Tirar a capivara, né? Colocar ela em um lugar bem seguro Mas, poxa Poderia, tipo, correr, sabe? Colocar um cavalo aí, sabe? Um... Uma capivarinha Moleque, uma quadra Gente, que é um sonho Cara, isso daqui é um sonho É um sonho, cara Olha que lugar lindo Tô passando mal real Eu não tô... Gente, eu não tô acreditando Essa foto me lembrou Urso polar Ah não, urso polar não... Ai gente, que burra Urso Urso me lembrou urso Porque eu já vi, né? Acampado Quem já viu acampado? Levanta a mão Não, que lindo Isso daqui é incrível Isso daqui... Não, é incrivelmente incrível Mosquito deve pegar de noite, né? Isso dali é uma cabana Quem vai ficar ali dentro? Ah não... É, deve... Não, deve tá na foto, né? Aí vai chegar lá É maior do que, tipo, o meu quarto Vai, se ferrou Que lugar lindo? Não parece um aviãozinho sem asa? Eu achei Eu achei... Não, parece uma van Bem legal Já tô vendo perfeitamente os meninos Se reunindo ali Mas quase repelente, hein? Porque esses mosquitos... Ah, se fosse mosquitos Eu também queria pegar eles Deus me livre, gente O que tá acontecendo comigo? Sério, é real Não sai da minha mente Uma capivara vira um correndo E atacar um dedo E uma ratazana Não, ratazana aí tem que ter Tem que ter Nem que ela se pendure na árvore Mas vai ter sim Quando você vê essas coisas Você lembra de alguma coisa? Pois eu acho que você lembra Os meninos fazendo academia A gente vai ver também A gente vai ver Por que a gente vai ver? Porque a gente vai ver Eles com aqueles músculos deles Os meninos bombadão, né? Fé, fé que a gente consegue Ah, não tem que pagar pra assistir Gente, eu não tenho dinheiro Alguém me ajuda Gente, me ajuda Não, e se eles liberassem O primeiro episódio? Não, porque tipo Pra mim já seria uma felicidade Assim, incontável Eu não consigo parar de pensar E imaginar o BTS na piscina Usando essas roupas aqui Exatamente essas roupas Entendeu? Essas roupas térmicas E eu penso Por quê? Por que? Ah, não Eu já entendi por que, gente E você também já sabe por que Mas é que a gente não quer acreditar Porque a gente queria Ver eles na piscina Todo mundo se divertindo Mas a gente vai ver eles assim Se divertindo também Mas é que assim É que Não, eles vão aparecer assim sim Quem falar que não Tá muito iludido E é o meu nível Porque eu acho que Gente, eu queria Não, porque Cara, eu Gente, eu tenho com certeza Que eles vão aparecer assim Poxa Poxa, gente Uma piscina dessa Poxa Gente, eu tô falando isso Porque eu acho que É assim que eles vão aparecer Se você acha que eles também Vão aparecer assim Deixa sua curtida Porque se eles não aparecerem Você se inscreve Mulher, que minha vinheta Tá muito boa Cara, tem uma piscina Cara, tem uma piscina Uma piscina Uma cama elástica Tô bem, tô bem, gente Já voltei ao normal Agora se vocês não se importam, né Até porque eu também não me importo Eu vou sair, tá Porque eu vou dar uma comidinha ali Comer uma pipoca Uma pipoca Ah, não Eu não posso sair de pipoca Porque da última vez Eu quei minha panela Gente, eu não Ah, então eu não vou comer nada